O final de semana tem Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada E final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu e casca de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba, já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro, o casca de bala Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada, nós não perdemos a vaquejada Virui do Aras, milionário Ei, vaqueiro do Brasil Uhul 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 Uhul